Música Olha, pra mim foi bom, foi bom. Foi muito bom, foi maravilhoso, agora quero ver esse ano que entra muito maravilhoso de novo, né? Foi bem, feliz, batalha de saúde, minha família batalha de saúde, foi bem, graças a Deus. Ah, não foi muito bom, não foi regular, né? É, mas a gente tem que batalhar, né? Olha, quero bastante saúde pra todo mundo. Olha, eu espero que seja bom, pra todo mundo, pra todos nós. Olha, eu espero batalha de saúde pra minha mãe, pra minha família, todos, pra felicidade, passar bem. Ah, eu espero melhor, né? Mas tá difícil, né? Do jeito que vai, né? Tá difícil. Música Música